LB Divulgações, o Moral de Itajivá, Bahia Parecia ser apenas faz um dia com o pão direito Estava a pensar, se for que o veneno é o mar Decidi dar larga tudo e parar E o teu sonho é de tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil, não parece ele estar vendo Como eu sou das tuas lágrimas e não vou te falar Espero que ele te entrego e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil, não parece ele estar vendo Qual eu sou das tuas lágrimas e não vou te falar Segue o que ele te entrego e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Oh filho, a noite já acabou A tua hora chegou Pega a tua rede Pode para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Vou te esperar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Na hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Você é difícil conseguir Quando tudo lhe voltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará O tempo vai te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Segue o que ele te entrego e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o amor Só como pode me adorar Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por grandes materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivo Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e honra A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele seja dado o louvor Te damos todo o amor, Senhor A Ele seja dado o louvor Eu posso descansar Pelo vento tudo pra acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto tem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olhei pro alto E onde vem socorro? É firme na rocha Que eu terei vitória Olhei pro céu E onde vem a bênção? Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Beijo na tripulação Posso não ver tua mão Deus eu posso confiar E Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto tem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olhei pro alto Olhei pro alto De onde vem socorro? É firme na rocha E eu terei vitória Olhei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção? Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Manda minha voz Manda minha voz pra você encontrar E tu em mim desmoronar Então olharei pra ti E contarei em teu amor E quando eu quero E quando quero então voltar Eu sei que em ti Vou me privar Então olharei em ti E na promessa que fez a mim A mim Olhei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E eu verei vitória Eu vou me privar E na promessa que fez a mim Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Obrigado.